Olá pessoal, tudo bem com você? Está começando mais um vídeo aqui no canal Jair Mildo Pastor Ovelha Hoje eu vou mostrar para você o filhotinho do pássaro Que você pode estar chamando aí de assanha Esse é o filhotinho que eu achei aqui no corredor do aprisco Se você observar, aqui é o aprisco do rebanho de ovinos O reprodutor é da Rafa Santo Inês E vou mostrar para você É um filhotinho de pássaro aí Que você pode estar chamando o nome dele para o assanhaço Que eu conheço aqui o assanhaço Então, está aqui pessoal Pode chamar de perto para o pessoal ver um filhotinho aqui de assanhaço Que já está todo empenado aqui E aí eu vou soltá-lo aqui na natureza, perto da mãe dele aqui Que é no pé de Guaraná Vou mostrar para você aqui Voou, então vou pegar ali para você ver Se você observar, ele voou ali Vou mostrar, vou pegar ali para você observar Olha pessoal, se você observar, ele voou ali Tornei para pegar para você ver Está todo empenado Aí agora eu vou soltar ele ali Perto da mãe dele Para ele não se perder da mãe Então, vamos soltar o filhotinho aí de assanhaço Na natureza, perto da mãe dele Para ele sempre estar acompanhando a mãe Pessoal, então é isso aí Vou soltar aqui na natureza para você observar o filhotinho de assanhaço Aqui no pé de Guaraná Olha ele aqui Olha, se você observar Ele está ali, olha Pode filmar aqui de perto para o pessoal ver E aqui é no pé de Guaraná que ele vai encontrar a mãe dele aqui Pessoal, é isso aí Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau